Vai, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Já que você quer moral, calzem também que é moral E tal, e tal, e tal Vai, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Dada, 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 d Quer pão? Levanta a mão e dita Ai meu piru, novinha senta devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, 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 meu piru Novinha senta devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, 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 ai Eu piru, 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 piru Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Já que você quer moral, causem também que é moral E tal, e tal, e tal Vai, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau E tal, e tal, e tal Viro pra essas meninas, novinha que quer pão Levanta a mão e grita Taca a bunda, taca a bunda no grau 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 Ai, ai meu peru, só vinha sentar de barra o bumbum, se não assim você machuca Ai, 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 meu peru